Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Giro do Mercado. E as coisas começam a afetar o mercado de ações. As tráceis não param de marcar novas máximas e isso vai chegar uma hora que começa a testar suporte, começa a reprecificar e começa a trazer também um pouco de sentimento de aversão a risco. Pelo menos hoje foi esse sentimento que já deixou passar. Começando com a bolsa americana, quero chamar atenção aqui para a bolsa americana. Então, trazendo aqui para o S&P. O S&P hoje fechou um pouquinho abaixo do suporte ali. Então, repara bem, tecnicamente perdeu o suporte. Ah, fechou 10 pontos abaixo do suporte? É pouco, mas olhando friamente, fechou abaixo. É um sinal de fraqueza, já está mostrando fraqueza. Essa recuperação aqui, eu esperava que não fosse nem perder esse suporte, mas testou e fechou um pouco abaixo. Então, é preocupação. Amanhã, perdendo a mínima, perdeu mesmo. Vai acelerar o movimento de baixa. E aí começa, de repente, a buscar os 4.100, 4.050. Esse 4.050, eu já diria que seria aí o ponto a ficar de olho sob o aspecto de médio prazo. Então, a gente começa... Por enquanto, até aqui estava tudo certo. Agora aqui, a gente já começa a acender um sinal de alerta na tendência de médio prazo. E aqui, a gente joga a toalha nessa tendência de médio prazo, abaixo desses 4.050. O Nasdaq, é aquilo que eu falei. O Nasdaq não perdeu suporte. Então, continua acima da média móvel de 200. Então, são momentos diferentes. Quando a gente olha, por exemplo, o índice Small Caps, esse perdeu suporte e está afundando. Já está vindo buscar outro, inclusive. Essa região de 168 aqui. Esse aqui é o Small Caps, o Russell 2000. E, por exemplo, o Dow Jones. Se a gente for olhar o Dow Jones, o Dow Jones também perdeu suporte. Então, perdeu suporte hoje, segue aqui caindo. Mas está na região da média móvel de 200. Talvez aqui, nós estamos falando de um suporte importante aqui nos 32.500. Então, repara que a gente tem sinais aqui de perdas de suporte. Sinais ainda que estão nos suportes, como o caso do S&P. E acima do suporte, como o caso do Nasdaq. Ibovespa. O que a gente viu do Ibovespa hoje. Ou seja, o Ibovespa fechou abaixo dos 114.000 pontos, mas fechou aqui, na mínima da semana passada. Parecido com o S&P. Ou seja, um pouquinho abaixo, mas ali na região. Talvez podemos esperar aí uma confirmação, uma perda de uma mínima. Mas o cenário para o Ibovespa, pessoal, perdendo aqui, tem o 111 e o 108. O 108 é o que eu diria que começa a deixar mais complicado. A tendência de médio prazo. Vamos falar agora dos setoriais. Antes disso, vamos falar das treasuries. Treasuries que marcam nova máxima, 4,80. Eu não paro de subir. Então, enquanto esse cara aqui, essa treasury, continuar marcando novas máximas, ela vai puxando, ela vai reprecificando os ativos. Juntamente com isso, ela vai puxando o dólar, fuga de capitais em direção ao dólar, que é o que a gente viu. Mais uma máxima por aqui, do DXY. Quando a gente traz aqui para o dólar, contra o real, é esse o movimento que a gente viu. O dólar passou 5,13. Não tem jeito. Então, assim, já começa a perder o viés de baixa, de médio prazo. Então, repara, ele já começa a negociar acima da média móvel de 200, começa a trazer uma certa preocupação. E falando agora de small caps, dos índices aqui, small caps, tecnicamente, fechou na mínima da semana passada. Então, fechou no suporte. Índice industrial, um pouquinho abaixo do suporte. Índice de materiais, um pouquinho abaixo do suporte, mas tem outros suportes aqui. Então, não é um cenário de, vamos dizer assim, sell off. Índice de energia, esse perde um suporte importante. Agora vai encontrar o próximo suporte nessa região. Região de 82 mil pontos, que está logo ali também. Pode ser que seja testado amanhã. O consumo não perdeu suporte. Embora teve uma queda forte, ele não perdeu suporte. Índice imobiliário, fechou um pouquinho abaixo do suporte. Olha, suporte 816, fechou 813. Índice financeiro, fechou um pouquinho acima do suporte. 11 mil pontos, fechou 11 mil e 40. Então, repara que o mercado hoje, foi um mercado que deixou muitas dúvidas, né? E praticamente, ele meio que anulou aqui, deixou bem pequena a expectativa de uma recuperação. Amanhã, precisaria abrir com um forte alto aqui, não marcar novas mínimas e começar a se afastar dessa região do suporte. Caso contrário, muita atenção aos suportes. E, para quem ainda está com bastante posição de curto prazo, é hora de apertar stop, sim. E, para quem ainda está com bastante atenção aos suportes.